Atenção, criança, né? Quem nunca brincou de marré, marré quando era criança? Coisa gostosa demais, naquele tempo de infância Era maravilha, maravilha Vem te ver, vim te morro E ela é uma delícia de marré, marré, marré Ela é uma delícia de marré, desce Ela é uma delícia de marré, marré, marré Ela é uma delícia de marré, desce de marré, desce De marré Desce, desce, desce Ai como eu quero, ai como eu gosto Quando ela desce, quando ela mexe Desse jeito me enlouquece Ai como eu quero, ai como eu gosto Quando ela desce, quando ela mexe Ela é uma delícia de marrer, marrer, marrer Ela é uma delícia de marrer, é sim Ela é uma delícia de marrer, marrer, marrer Ela é uma delícia de marrer, é sim Desce, 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 desce Desce, 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 vem, vem Ai como eu quero, ai como eu gosto Quando ela desce, como ela mexe, esse jeito me enlouquece Quando ela desce, quando ela mexe Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Ricardo, rei do Xenor Desce, desce Desce, desce